E aí galerinha resolvi trazer esse jogo para vocês aqui é eu acho esse jogo ele é bem com seus likes tá e vamos lá testar esse jogo vou deixar mais informações do jogo na descrição da empresa e tô jogando ele pela Steam tá rodando aí uma 1080 E aí a tumba do guardião e começou aqui ataca ataca forte Opa então isso aqui é isso aqui ó Tá esse Yamatami ele pelo que eu vi que ele corrompeu o templo e corrompeu o tempo e corrompeu a população pelo que eu entendi aqui Opa eu odeio caixa Opa não vi esse monstro aqui Opa que é isso? O que é isso? 12 e 8 ou? Ah tá Uai O que é isso aqui? Ah sim aqui é o santo Ah não tem defesa Não tem defesa Não tem defesa Não tem defesa Ah não tem defesa Ah tá, então essa seria a fogueira então, né? Uma fonte de água. Legal. Hum, interessante. Ali falou nada demais, tá? A mesma coisa que eu tinha falado antes. Esse ser, ele corrompeu o templo e a população. Vamos ver se tem menu. Tá. Não. Tá. Não tem. Ou talvez vai liberar, né? O menu de opções. Felizmente ele não pula. Opa. Opa. Temando. Opa. Efeito de fogo. Deixa eu conferir aqui, galerinha, e ver se tá rodando tudo ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Ok, ok. Vamos lá. Aí se pulou, né? Legal. Tá. Tá. Vamos lá. Ok. 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 Vamos lá. Eu dei uma travadinha ali. Tentando ver se ele corre. Aqui é só a arma. Não, não pode. Opa! Aqui é só a arma. Tá, como que ele não pula e só teleporta? Tá, eu vou nessa vibe dele. Vamos ver até onde que vai levar, gente. Tá, ele não atacou ali, não sei porquê. Deu uma travadinha. Ali um salve. Vamos lá. 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 Resetar Talvez essas estátuas Aí pode ser até os outros Plays né Como eu falei É um Souls-like né Então pode ser que os outros Plays morreram aí Opa Conquistar Mergino Tabelas É Aquele ali não vai ser Não vai ser bom né Certeza Quebrar essas caixas aqui Vamos lá né Para encarar né Os romanos são bem Bem suaves Tá galerinha Não senti muito assim É Não tem resistência não Tá respondendo bem Mas o jogo também oferece Duas opções Jogar uma pela manete Ou pelo Ou pelo teclado né Miseria não dá nada Tá Deixa eu dar um resete Que eu Vou usar a equipação Ah legal Eu vou Eu volto Não tem problema Não tem problema Não tem problema Teleport Ele dá um Ele faz e parece que tem um tempo Para recarregar Eu acho Pô mas tudo isso Deixa eu ver Tem uma questão Aqui hein galerinha Aqui tá tranquilo Os controles Áudios Bom não tem muita coisa Quero ver se tem uma passagem Não tem Opa Aqui essa linha, tem um lá em cima, tá, tem um lá em cima, tem um lá em cima, tem dois ali que eu tô escutando, então, já pensei aqui, tá, tem um grandão ali, é, ele dá uma paradinha pro outro combo, é isso, vão matar os outros, sem chamar atenção naquele outro, né, não dá pra pegar, porcaria porcaria tá, enche, ah, agora você tem especial, legal não dá pra pegar. A caixa me deu uma atrapalhada. 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 A caixa me deu um pouco. A caixa me deu uma atrapalhada. A caixa me deu uma atrapalhada. A caixa me deu uma atrapalhada. A caixa me deu. A caixa me deu um pouco. A caixa me deu um pouco. A caixa me deu uma atrapalhada. 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 Lembrando que eu estou jogando uma demo. A caixa me deu uma atrapalhada. a caixa me deu um pouco. A caixa me deu uma atrapalhada. Não vai. Resumindo. Vai tornar mais difícil. É isso, né? Hum... Ata gato, olha. Beleza. Tem uma coisa aqui? Não. Esse ataque aqui, ele consome muito. O teleporte é estranho. Opa! Opa! Ah, qual é? Tem que morrer, né? É o jeito, né? Não me deu a opção de pular, né? O que é isso, cara? Como assim? Foi só pra dar uma visualhada eu cair? É, esse tem de não correr e não pular é complicado, né? Eu só queria ver se tem alguma coisa. Mas, felizmente, o jogo não permite. É, o ser vermelho aí, isso é especial, hein? Só tem ele. É. Bom, aproveita enquanto ele tá bugado. Com certeza, no jogo completo, ele não vai ser assim, né? Ele vai ser, deve ser mais forte. Escorpião Sentinelas. Tá, deixa eu só. Deixa eu laticar. Deixa eu laticar. Deixa eu laticar. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O teleporte é complicado, tá complicado, eu tô achando esse teleporte complicado, se aperta para fazer o teleporte ele não vai, se tiver tomando dano ali ele não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai para nada desse mundo. Oh cara, isso é chato, hein? Ah, não tem opção né, tem que encarar três, esses dois aí tá complicado, parece que eu só consigo usar três teleportes. Não sei por qual motivo ele não faz até meu video acabar. Não adianta, não adianta, ele não vai, 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 não adianta. A máxima aqui é três mesmo, e olha lá. Não adianta, não vai, 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 não vai. Bom, eu espero que os desenvolvedores de jogo consertem isso com algum update. Porque se não fica impossível. Você não pode esquivar. Ah, vou tomar dano. Complicado. Você já me viu? Já está me acertando? Legal, né? Pelo que eu entendi, essas statuses de vidro é a gente. Ou é outros players também, que tentaram morrer. Ah, o teleporte vai caindo aí. Não dá um tempo. É isso aí. Se atacar primeiro, já era. Ah, saco. Que bosta, cara. Dois aí está complicado. Muito complicado, doido aqui. Complicado, difícil, tá, galerinha? Sem correr, sem pular. É uma desvantagem muito grande. Sem poder escolher arma, armadura. Teleporte. Se você vai ao teleporte, mas o teleporte não está seguindo a risca. Tem que esperar. Tem que esperar. Não adianta. Tem que esperar. Vixi. Ih, travou. Deu uma travadinha aqui. Tem que esperar. Vixi. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui, galerinha. Parece que ele travou. Deu uma travadinha aqui, galerinha. Demo é isso aí. Demo, infelizmente, corre o risco disso acontecer. Ah, olha aí. Ah, o jogo não salvou não. Aí tem que encarar o boss ali de novo para poder... Ah, colega. Aí é sacanagem, né? Continua bugado. Nossa senhora. É um ataque. Ataque dele. Ah, colega. Vai ficar me seguindo? Não sei não, hein? Vamos ao teleporte. Adianta. Bom, eu acho que é isso né galerinha, ali a gente já sabe que é o mesmo, é o mesmo negócio ali. Será que a Reseta bosta? Não. Bom, essa é uma demo aí, que a gente trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado ou não, se não gostou deixe no comentário aí. Não esqueça de se inscrever, não tapa no like, tocar o sininho para receber notificações e vou deixar mais informações do jogo aí também na descrição, tá? Se vocês verem aqui, hein? E é isso aí galerinha. Eu tava 8 quilos saindo aqui. Falou, até mais. Fui. 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 Fui.